Hoje eu tô muito feliz, eu descobri uma orquídea que eu nem sabia que tinha, uma orquídea rara, que eu nunca vi vendendo aqui na minha cidade, e eu comprei e nem sabia. E não é essa oncidium amarelinha aqui, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como ela tava bem escondidinha, de um jeito que eu não via, olha só. Olha onde que ela tava, aqui atrás, ó, tá vendo, ó? Então eu vim descobrir agora, essa semana, que tava com essa orquídea. Pra quem não conhece, essa daqui é a orquídea cherry baby, conhecida como chocolate, porque ela tem realmente o cheirinho de chocolate. Ela é uma orquídea oncidium, da família dessa daqui, ó. Essa daqui é a chuva de ouro, olha que legal. É uma floração muito abundante nessa época, e elas crescem bastante, ó. Olha só que maravilha. E eu vou mostrar pra vocês uma dica de substrato fantástico pra orquídeas. Pra você que tem dificuldade de plantar orquídea em vaso, em galho, então eu vou te mostrar ali esse substrato maravilhoso. Então a primeira dica de substrato é esse daqui, é o chips de coco. Pra quem nunca plantou uma orquídea em vaso, não sabe o que usar de substrato, compra o chips de coco. Porque ele é levinho, ele não vai deixar o seu vaso pesado, e ele vai ter uma boa drenagem. Então pra quem é iniciante, tá começando a cuidar de orquídea agora, compra o chips de coco. Agora se você quer um substrato também legal, que as orquídeas amam, é esse daqui, é o esfagno. Esse daqui é muito levinho, você pode molhar ele pra ficar mais fácil de aplicar. E você pode usar muito, se você for plantar assim, ó, em galinho. Eu gosto de plantar em galhas, porque depois eu coloco um ganchinho aqui na ponta, e eu levo o galinho pra qualquer lugar. E olha, como ela enraiza muito rápido, tá vendo, ó. Aqui tem um mês esse plantio aqui, ó, e já tá praticamente enraizando, ó. Olha só como ela vai se agarrando. Então aqui eu vou molhando esse esfagno, e ele deixa aqui a nossa planta úmida. E é isso que favorece aí o crescimento. E lembrando que sempre que eu planto, ó, eu deixo aqui a planta velha, tá vendo, ó. Porque até ela começar a enraizar aqui nesse galinho, ela vai retirando os nutrientes da planta velha. Por isso que é importante manter, tá. O último substrato que eu fiz uso é esse daqui, ó, pra orquídeas e bromélias. Ele é da Vitaplan também, tá. Foi ele que nós salvamos essa orquídea, ó. Nós utilizamos pra recuperar essa orquídea. E olha o resultado, é fantástico. Ele já soltou muitos cakes. Olha só a quantidade. Lembrando também que é um substrato muito soltinho, ó. Você consegue pegar com a mão, tá vendo, ó. Ele tem bastante casca de pinos, que contribui aqui pra não acumular água. Então, tudo isso estimula tanto a floração, como também as novas mudas, que são chamadas de cakes, né. Então, tudo isso contribui pra sua orquídea, pra que ela cresça e sempre soltando muitas flores. Então, espero que vocês tenham gostado desses substratos. E é isso aí, ó. Mãos à horta. Muitas orquídeas lindas, olha só. Espero que a de vocês também fiquem sempre carregadinhas de flores. E aí